Bom dia galera Galera Vou fazer um vídeo aqui pra vocês Vocês que estão começando Aí no ramo de carreta Caminhões, tô com essa carreta aqui E uma coisa que poucos Observam, tá Vou mostrar aqui pra vocês Essa carreta aqui Ela tá com a roda folgada galera Como que eu sei Tá vendo aqui Ela tá marcada aqui Tá limpinha Aqui em cima A marca aqui Tá vendo A roda Deu uma mexida Entendeu Quando ele freia lá O cubo mexe E a roda Fica solta Entendeu Aqui ó A marca Isso é porque o parafuso A porca tava aqui em cima Aí o que acontece Ela mexeu Né Aí o que você tem que fazer Tem que tá observando Aqui ó Olha o tanto que ela afastou Aqui ó Tá vendo ó Tá vendo ó Olha essa aqui galera Ó Tá vendo que a marca tá limpa Tá a marca da porca Entendeu E é uma roda que tá suja Isso é sinal que a roda Tá folgada O que você tem que fazer aqui Parar numa borracharia Tá E apertar Todas as porcas Galera Entendeu Mostrar aqui a outra Aqui ó Galera A outra tá do mesmo jeito Ó Aqui ó Mesmo jeito Ó Isso aqui é uma carreta aqui Da empresa O que acontece Que não Que chegou de viagem Né Essa carreta aqui Chegou de viagem Chegou Chegou ontem à tarde Entendeu Com certeza o carreteiro não viu Também não falou nada Né Eu vim aqui Fazer Eu passei Vi E falei Vou fazer um vídeo Pra mostrar pra galera Né Por que pessoal Quando vocês for pegar uma carreta Que Iniciar uma viagem Que Fizer uma viagem aí Durante Um certo percurso O que vocês tem que fazer Rodou aí 500 quilômetros Mil quilômetros Vocês param Quando vocês parar Pra Tomar café Jantar Almoçar Abastecer Vocês Bater pneu Vocês já olham isso aí Entendeu Por que Porque isso aí O que acontece Pode folgar essas porcas aí Você vai perder porca Pode acontecer de perder Até a roda Da carreta Tá Essa aqui Já é uma roda De castanha Castanhada Vou mostrar aqui pra vocês Ó Essa aqui Eu acredito que Não seja Que ela passou não Provavelmente fez serviço de roda Mas Aí o que acontece Mexeram na roda Vou mostrar aqui Pra vocês Tá vendo aqui Que tá a marca Do 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 cubo aqui Em todas as rodas Quando mexe Tá vendo que ela fica limpinha Ó Tá vendo Só que eu acredito Que essa aqui Não é possível Que ela esteja Com essa folga Todinha Entendeu Então galera Fica aí a dica Aí pra vocês Tá E Que sempre observe Presta atenção Nisso aí galera Porque Isso é algo Muito perigoso Viu Você andar com a roda Afogada Tá Fica a dica aí Espero que Eu tenha ajudado Vocês aí Beleza Um abraço Galera